É doutor Pessoa, a saga tem doutor Pessoa. Eu cravo que é o Ana Nias, eu cravo. Agora, Ari, o Efraim foi dizer pro João Henrique que o Jeová tinha dedurado todo mundo, mas não dedurou ninguém. Não, na verdade, o Efraim foi inteligente. Ari, Ari, só um pouquinho, desculpa, Ari. Pois não, pois não. É porque as cor estão no frio. Embaixadora. Seu cor está no frio, está no frio, a correspondente, a embaixadora, hoje ela está usando pele de camelo, meu amigo, tal é o frio lá. Olá, socorro Zampaio, boa noite pra você aí. Hoje está difícil, Amadeu, hoje está difícil. Boa tarde pra você, boa tarde Brasil. O Reino Unido começa a vacinar amanhã. A rainha... Chegamos. ...tá na fila? Provavelmente, Amadeu, o Palácio não confirma, eu vou falar isso daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai dar detalhes dessa vacinação. Um dia chegou que eu chego aqui para os nossos telespectadores para dizer que a vacinação começa amanhã no Reino Unido. Reino Unido nos preparativos finais para começar amanhã a vacinação contra a Covid-19. Quando a gente fala Reino Unido, lembrando, Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. A Inglaterra, a vacina vai ser distribuída em 50 hospitais. Na Escócia, são 23 pontos de vacinação. Na Irlanda do Norte, a vacinação começa às 8 da manhã em dois hospitais e em mais centros de vacinação. Ou seja, Irlanda do Norte, em dois hospitais a vacina vai ser administrada e em demais centros de vacinação pelo país. Esses centros vão funcionar 12 horas por dia, 7 dias por semana. O governo da Irlanda do Norte quer, nessa primeira fase, vacinar por volta de 100 mil pessoas entre idosos que trabalham, idosos que moram em abrigos para idosos, moram em lares e também funcionários, trabalhadores da saúde e cuidadores. E na segunda fase, são as pessoas com 80 anos ou mais. Profissionais da saúde e assistência social da linha de frente contra o coronavírus. O porta-voz do governo, o porta-voz do governo Boris Johnson, diz que a maioria dos considerados vulneráveis, essa população mais idosa e trabalhadores da saúde, junto com os cuidadores, deve estar vacinados até o final de março. Agora, sobre a rainha Amadeu, os tabloides ingleses, os tabloides britânicos, os tabloides especulam que a rainha, a rainha Elizabeth, de 94 anos, e o marido, o príncipe Philip, vão, o príncipe Philip, que tem 99 anos, os tabloides, especulam que os dois serão vacinados. O Palácio de Bancos não confirma, disse apenas que essa é uma decisão médica pessoal, e que eles não vão comentar sobre isso, mas a expectativa é que tanto a rainha quanto o marido sejam vacinados. Quando chegar a hora, não vai pular a fila, a rainha está na segunda categoria para receber a vacina, os acima de 80 anos, e a expectativa, Amadeu, é que os dois sejam vacinados, até para dar o exemplo aí para os habitantes do Reino Unido, Amadeu. E a vacina no Reino Unido, o restante da Europa sem vacina ainda, enquanto isso, eles aumentam as restrições para o final do ano? Pois é, Amadeu, a agência de medicamentos aqui da Europa só vai decidir sobre a vacina da Pfizer no dia 29 de dezembro e sobre a vacina da Moderna só no começo de janeiro. Enquanto isso, Amadeu, a gente já fala que várias vezes, essa segunda onda de Covid-19 aqui na Europa tem sido devastadora e muito mais grave em vários países. Por conta disso, vai ser um final de semana, um final de ano bem diferente por causa das restrições no continente europeu. Um final de ano com muitas restrições na Europa para controlar o coronavírus e evitar uma possível terceira onda no início de 2021. Na Dinamarca, as principais cidades do país, inclusive a capital Copenhague, ficam em confinamento parcial até 3 de janeiro. Escolas, restaurantes, bares, centros de lazer, assim como cinemas, teatros e academias de ginástica não podem funcionar. E as restrições já existentes em todo o país serão prorrogadas até 28 de fevereiro do próximo ano. A Hungria vai continuar em confinamento parcial até 11 de janeiro. O governo mantém o toque de recolher diário às 7 da noite e cancelou as celebrações de ano novo. O coronavírus já matou cerca de 6 mil pessoas na Hungria, país com pouco menos de 10 milhões de habitantes. 90% das mortes ocorreram a partir de setembro. Na Grécia, o toque de recolher noturno e a proibição de viagens entre regiões ficam em vigor até 7 de janeiro. Até lá, escolas, restaurantes, bares, locais de entretenimento, estações de esqui e centros esportivos permanecem fechados. Na Áustria, as lojas e escolas reabriram hoje após três semanas de confinamento. Mas os restaurantes, cafés e bares vão ter que esperar até 7 de janeiro para reabrir as portas. O tradicional concerto de ano novo na Ópera de Viena será realizado sem plateia. O toque de recolher das 8 da noite às 6 da manhã fica em vigor até a primeira semana de 2021. As reuniões estão permitidas com no máximo seis pessoas por duas horas, mas o governo liberou reuniões de até 10 pessoas de 24 a 26 de dezembro. A Alemanha também prorrogou as restrições para conter a segunda onda de Covid-19 no país. A chancelé Angela Merkel anunciou na semana passada que hotéis, bares, restaurantes, centros de lazer e esporte continuam fechados até 10 de janeiro. E o governo italiano proibiu viagens entre regiões de 21 de dezembro a 6 de janeiro, exceto por motivo de saúde ou trabalho. E entre os dias 24 e 26 de dezembro e 1 de janeiro, os italianos estão proibidos de sair da cidade em que moram. Amadeu, em Portugal, essa segunda onda é bem mais grave no país. Portugal registrou hoje, Amadeu, aliás, passou hoje dos 5 mil mortos pela Covid-19. É uma tristeza grande. E os indianos estão sendo acometidos por uma doença misteriosa. É outro vírus? Olha, Amadeu, ainda não há informações. As autoridades ainda não estão investigando. A oposição disse que a água é contaminada. Primeiro vou falar o que aconteceu. Isso foi no final de semana, Amadeu. Uma pessoa morreu e mais de 300 foram hospitalizadas por essa doença que os médicos ainda não sabem o que é. É uma doença não identificada. Mas é interessante que todas essas pessoas testaram negativo para a Covid-19. Entre os sintomas, náuseas, convulsões, vômitos, uma tontura, uma forte dor de cabeça. Esse surto aconteceu na cidade de Eluru. A oposição, o governo Amadeu, a oposição, disse que foi negligência porque a população está consumindo água contaminada. Já o governo disse que as amostras da água, essas áreas afetadas, onde as mortes ocorreram, não houve, nessas amostras, não há sinais de contaminação e nenhuma infecção viral foi detectada nos pacientes. Nenhuma infecção viral nos pacientes. Então, Amadeu, é agora esperar para saber que doença misteriosa é essa na Índia. Meu Deus. Vamos falar agora de noivos protegidos. Que é também na Índia, Amadeu, e é muita vontade de casar. A cerimônia estava marcada, o casamento marcado. Poucas horas, Amadeu, antes da cerimônia, a noiva testou positivo para a Covid-19. A noiva testou positivo para o coronavírus. Mesmo assim, pediram autorização das autoridades. As autoridades permitiram, mas presentes apenas o noivo e a noiva, como a gente vê aí, a pessoa que celebrou o casamento, e apenas um convidado, apenas uma testemunha. E, claro, todos, porque a noiva estava com Covid-19, todos aí usando essa roupa de proteção, Amadeu, equipamento de proteção. Pareceu, Socorro, um casamento em uma estação orbital da NASA, né? É vontade de casar, Amadeu. É vontade de casar. Obrigado, Socorro. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã. Olha, você está sem crédito para financiamento e deseja conquistar a sua independência da conta de energia? Fale com a Solares. Solares Recursos Renováveis. Só a Solares disponibiliza financiamento para negativados, através de boleto bancário, que pode ser dividido em até 24 parcelas. Preste atenção. Consulte a loja para simulação. E aí E aí E aí